Nós viemos até o assentamento Santa Rita, aqui na zona rural de Jataí, para acompanhar o drama de cerca de 23 famílias que estão há cerca de 5 dias sem energia. Muitos deles vivem até mesmo da pecuária e acumulam prejuízo. E a gente vem então ouvir esse pedido de socorro dessas famílias. Eu vou conversar agora com a Nazaré. Nazaré, conta pra gente quando que isso aconteceu, o que vocês estão vivendo agora sem essa instabilidade na energia? Bom, aqui é direto, nós não temos energia aqui. A energia vem um pouquinho, some. Aí a gente mexe com, tira leite, né, pra resfriar. Vai, liga, nós tínhamos um geradorzinho ali, liga o trator. Aí já aconteceu de fundir o nosso trator. A gente liga pra eles, eles falam assim, agora mesmo. Aí vai um dia, vai dois, vai três, nada de energia chegar. Aí fica todo mundo aqui sem energia, todo mundo desesperado, que muita gente depende da insulina, né, na geladeira. Não tem, perde tudo. É isso aí, nosso problema é isso aqui, tá muito difícil. A senhora perdeu as insulinas? Perdi a semana passada, perdeu, né? Eu tive que comprar novamente, né? E não fica barato pra gente, lá em casa já queimou a parede de choque, geladeira, máquina de lavar roupa, tudo isso já queimou, já estragou, sabe? Então faço os queijos, põe na geladeira. Os queijos, perdeu tudo que tá lá, você vê o tamanho dos queijos, tudo tamanho família. Agora a gente vai falar aqui também com a Isabel, que a Isabel, ela cuida do gado. E aí agora, como que tá o gado? O gado tá sem água. Ontem não tinha uma gota d'água no bebedor, que podia até pôr fogo no bebedor, que não tinha uma gota d'água. E perdeu, já perdi muita carne na geladeira, agora hoje tem um pouquinho de carne lá na geladeira, tá babando assim, parece que tá desfiando, as carnes amoleceram tudo. Vou falar agora com o seu Gilson, Gilson, porque o senhor vive do leite, né? E aí essa semana teve que jogar o leite fora. Teve que jogar o leite fora, porque, como se diz, o leiteiro vem pra pegar, o leite já tá azedo, aí eles não levam, né? E aí a gente liga lá, procura eles, com quem que vai falar lá. Aí o rapaz falou que a gente tem que pegar as notas fiscais. Agora, como é que a gente vai pegar a nota fiscal aqui do leite, que a gente tira aqui, que ninguém pegou, né? Vai levar a nota fiscal lá de um leite, que perdeu. Queimei duas bombas de puxar água e tive um prejuízo de leite, pegou acidente, 1.500 litros de leite, foi descartado, tem toda a documentação, tá tudo pronta. E a gente fala com eles, eles não dão a mínima ideia, inclusive o Procon, o presidente do Procon já entrou em contato comigo, pra ele me ajudar a tentar ressarcir esses prejuízos, né? Porque os prejuízos lá de casa, nessa... Porque eu vi os meninos falando aí, a falta de energia é do dia 5 até ontem. Não é 3, 4 dias, não. Do dia 5 até ontem. Do dia 5 até ontem, teve um dia só que teve energia o dia todo. Nos outros dias, um pedacinho de... Era duas horas, quatro horas de energia, 15 minutos. Então, não teve energia do dia 5 até ontem. Então, é isso, tá aí o pedido de socorro dessas famílias, de todas essas pessoas que moram aqui, que estão vivendo aí, não são cinco dias. Como a gente tem acompanhado aqui, são vários dias que sempre assim, essa instabilidade na energia, e aí tá aí esse pedido de socorro. A gente, então, aciona aí e pede agora as autoridades pra poder, então, oferecer a essas pessoas o básico, que é a energia, pra poder, então, sobreviver e até mesmo garantir o sustento, porque como que a maioria vive da pecuária, né? Da horta, e aí tudo isso tá sendo perdido por causa dessa triste situação. É a energia!